Música Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, esse aqui é mais um quadro causando no Twitter Vamos falar sobre leis sobre games violentos e esportes Vamos falar um pouquinho aqui, causou no Twitter essa semana aí, o negócio tá feio Vamos lá, roda a vinheta Vou ler aqui só o tema da matéria pra gente poder se situar Leila sobre games violentos e esportes Vôlei e futebol são competição, não arma ou tiro Então a discursão tá o seguinte, ela tá dizendo que Eu vou deixar o link aqui da matéria, é muito grande a matéria E é o seguinte, surgiu uma lei, PLS 383 de 2017 Que quer regulamentar o esporte eletrônico no Brasil Então aí a ex-atleta, ela defendeu que vôlei e futebol são competição, não arma e tiro Só que a opinião da galera foi meio controversa Porque assim, no caso dos esportes, por exemplo, vôlei e futebol É uma forma de competição Quando você joga Counter Strike Com o grupo, todo mundo ali se falando É uma competição Então, existe uma série de fatores que são bem parecidos com vôlei e futebol Mas a discursão que ela tá causando Não é se é um esporte ou não Porque isso daí é bem subjetivo O que ela tá causando é o seguinte Que isso incentiva a violência E aí, meu amigo, aí ferrou Aí ferrou Porque eles levaram uma série de cenas De games violentos pra sessão Como Mortal Kombat 11 Aí realmente pegou pesado Mas estão querendo induzir Eu não sei, existe campeonato de Mortal Kombat? Aqui estão dizendo a matéria que sim Olha, onde eu tô lendo aqui a matéria É num caderno de esport Da Esport TV Então pode ser que seja Acho que não, tá escrito direitinho aqui Não tá aparecendo que tá puxando sardinha pro lado de ninguém, não Bom, um dos argumentos que a Leila usou é o seguinte Ela falou, vou botar aqui exatamente o que ela quer Eu acho que sinto uma legítima representante do esporte Eu queria deixar bem claro que são jogos eletrônicos Esporte vocês vão ver lá Cuba e Estados Unidos competindo dentro de uma quadra E cessando todo tipo de conflito Isso não é esporte Porque esporte tem uma preparação também Tem de ouvir a comunidade esportiva também O alto rendimento é isso É uma entrega Quem é do esporte abdica muito de sua vida Inclusive pessoal para representar um país Argumentou Bom, sobre esse texto aqui dela Essa frase Essa frase aqui dela Eu digo uma coisa Ela tá errada Porque Se você juntar equipes de ICS Tá? Um campeonato mundial A princípio Todos eles vão para o local Todos eles tem um time Eles tiveram preparação Existem agora as GHs Que são game houses Que a galera fica ali concentrada E treinando Às vezes de 12, 13, 14 horas por dia Assim como atletas também Os atletas não treinam 12 horas por dia Não treinam 8 Senão eles não Eles não aguentam o extremamento muscular Eles treinam 5, 4 E assim vai E vão revezando Tá? Então existe sim Na comunidade eSports Quem leva a sério Tá? Quem leva a sério Mesmo sendo jogo de tiro Que aí é questionável Tudo bem Existe um Uma Uma preparação pesada Inclusive Inclusive com Com psicólogos Nutricionistas Existe sim Uma preparação pesada Aqui não são Quando se fala de eSports De legalizar eSports De legalizar eSports Seja qualquer tipo de jogo Estamos falando Não de pessoas Ou crianças Ou adolescentes Que ficam nos seus quartos Treinando e jogando Eles podem fazer isso Mas eles não fazem parte De um time De uma equipe Quem faz parte De uma equipe Mesmo Eles ficam Consentrados Eles podem treinar Em casa Ok Mas em geral Eles vão para um local E treinam durante horas E horas E horas E a noite Voltam para casa Às vezes nem voltam Para suas casas Isso sim É eSports Competitivo E aí Quando eles mostraram Imagem de jogos violentos Com Mortal Kombat 11 Pronto Aí veio aquela celema Daqueles dois malucos Que entraram no colégio Atirando e matando As pessoas Aí pronto Aí já misturaram os assuntos Aí culpou os jogos violentos Que eu já falei Fiz um outro vídeo aqui Na época Se é culpa ou não Dos jogos violentos E vou deixar aqui O cardzinho aqui Eu não aprendi ainda A fazer isso Passando aqui Sobre o vídeo Que eu fiz na época E vou dizer que sim E que não É controverso Essa questão Se influencia Ou não Os jogos violentos Da adolescente Bom E quando aí foram mostradas Essas imagens violentas Que eu sou contra Inclusive Eu sou contra sim Eu acho que Mortal Kombat É um jogo violento Podia ser um confronto Tipo Street Fighter Mas eu sou 100% contra O lance de arrancar o coração A coluna Puxar a cabeça Varar sangue Para tudo quanto é lado Isso aí eu sou 100% contra Acho desnecessário Podia ser um confronto Dois a dois Tipo Street Fighter Eu acho que é mais do que suficiente E a violência excessiva Realmente está causando Um impacto nos jogos Isso eu não acho não Isso é É certo Isso é 100% certo Claro que cada um afeta Alguns afetam mais Outros afetam menos Mas essa excessividade De violência Que eu sou contra Nos games E sou contra Também nos seriados Não tem necessidade Não tem a menor necessidade Disso Bom Mas quando eles mostraram Essas imagens Aí pronto Causou essa celema Toda Aí voltaram lá no passado Aí falaram daquele maluco Lá de Realengo Que saiu atirando também Aí meu irmão Confundiram tudo E foi uma loucura total Já o relator O senador Eduardo Gomes Ele criticou A exibição dos jogos Quer dizer A galera mostrou Esses jogos violentos Só pra tirar do foco Do negócio E ele disse Que não tem nenhuma Conexão com a prática Do esporte Do eSport E ele fez questão De defender os proplayers Que atuam no eSport Ele ainda falou também Que hoje em dia O esporte É a fonte de renda Para muitas famílias No Brasil E no mundo todo E aí se misturou Uma série Como eu já falei aqui Se misturou Uma série de assuntos Jogos violentos Com esport Não dá pra você Botar tudo Dentro do mesmo balai E dizer que é a mesma coisa Eu vou deixar o link Aqui na descrição Da matéria E vocês podem ler E tirar suas próprias conclusões Minha conclusão é o seguinte Uma coisa é o esporte É o campeonato eletrônico Ponto Ponto Ok? Ponto Outra coisa É sobre os jogos violentos Isso é outro assunto Tá? Isso você não pode misturar os dois Sobre esportes Esportes Ele vem do inglês Esportes E que vem do francês E é Gastar tempo Se entretendo Então A questão de esporte Não tem nada a ver Se é Um jogo de games Ou se é Um futebol Ou peteca Ou vôlei Não importa Esporte Se enquadra nessa categoria Videogame Pode ser considerado Um esporte também Porque você tá Se entretendo E gastando seu tempo Com algo que te diverte Essa é a filosofia Do esporte Bom Isso é É latim Isso é latim É inglês Isso é francês Tudo são palavras que vem da anglo-saxônica Beleza? É o significado da palavra esportes Bom Sobre os jogos violentos Realmente os jogos estão muito violentos e desnecessários Mas isso é uma outra discussão Acho que o esportes O competitivo Realmente é muito importante No mundo hoje em dia Gera muita receita Pra muita gente Gera receita pro país Pro estado E pro seu município Além de gerar receita Para os competidores E gera um entretenimento Pra quem tá assistindo Então Deixa de ser um esporte Quem sabe Via ser até um esporte olímpico Bom galera Essa aqui foi a treta da semana Realmente A galera Tá tretando demais Aí no Twitter Espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu só trouxe aqui Os fatos Deixei minha opinião Em alguns momentos E vamos ver Como é que isso vai se dar Ao término Desse assunto aí Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Me segue no Twitter Facebook E as outras redes sociais Agradeço a audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Sempre que você gostou E até o próximo vídeo E vai melhorar Tchau, tchau.